Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Gende Dentro, precisamente na rua Adolfo Bergamine, número 46. Hoje eu vim falar com o Antônio Marcos, mas quem vai nos receber é a Andréa. Vamos dar um pulinho lá? Bom pessoal, já entrei aqui no antiquário. Tá vendo essas moedas? Marco Antônio é bem atuante na venda de moedas para mumicista, colecionadores, tá? Quem ainda tem contato com ele, já vou deixar já o telefone, lembrando que eu estou em Gende Dentro, tá? Lembrando que eu estou em Gende Dentro, perto da estação de Gende Dentro, Vila Olímpica de Gende Dentro, aqui. Fácil acesso. A costaleira. A costaleira. Muito bonita mesmo. Cristais dentro dela, com ela. Eu sempre foco o pé. Aqui o pé também fala sobre o estilo. Aqui é rua Adolfo Bergamine, número 46, tá? Os quadros, não posso deixar de... Falar com o Marco Antônio Marcos ou Andréa. Vou passar já o telefone deles aqui. É o 21-987-424-143. Antônio Marcos ou Andréa. Fica a 100 metros da estação de Gende Dentro. Pertíssimo, pertíssimo. Deixa eu filmar esse armário aqui. Coleções aqui, para quem é colecionador de coruja, aqui ó. Há bastante aqui. Só entrar em contato com os dois, tá? Ou vai falar com Antônio Marcos ou com Andréa. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, caso se interesse por algum item. É só falar com os dois. Bastante talheres aqui. Eu passei aqui, rápido, nessa segunda prateleira aqui. Vou focar bem aqui. Muito bem organizado. Muito bem organizado mesmo. Tudo bem separadinho. Organização de peças. A Andréa, por sinal, muito educada, tá? Uma máquina de costura. Estão ouvindo o barulho do meu que tem nisso aqui. Por causa do... Está ardosa aqui. Boa localização. Daqui a pouco eu vou repetir o telefone daqui, tá? Para falar com eles. Então, o telefone daqui é 21-987-424-143. Zap também, tá? Marco... Antônio Marcos também se comunica por zap. Passando aqui por esse armário aqui. Parece ser um armário manuelino de desserviço. Não sei se é um bar, mas parece ser. As peças são muito bem arrumadinhas, né? Lembrando que eu estou em engenho de dentro, tá? Perto da estação de engenho de dentro. Estação de trem. Rua Adolfo Bergamini, 46. Balanças em antigo. Um berço. Esse berço parece ser jacarandá. Muito bonito esse berço mesmo, ó. Antiquíssimo, ó. Deixa eu filmar dentro dele. Tem alguns itens aqui. Porta-reclato, bandejinha. Também tem um espelho aqui também. Muito bonito. Deixa eu filmar aqui em cima. Gostou de alguma coisa, é só entrar em contato com Antônio Marcos ou Andréa, tá bom? Aqui, louça. Aqui, pessoal. Como eu já havia dito, ele é bem atuante na venda de moedas para colecionadores, tá? Marco Antônio, Antônio Marcos, me perdoa, Antônio Marcos. Antônio Marcos. Vou repetir o telefone dele. É 21-987-424-143. Bem atuante mesmo, na venda de moedas para colecionadores. Mumicista, né? É. 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 Tem bastante coisa aqui para me mostrar ainda. É. É. Deixa eu mostrar também esses álbuns aqui também, que ele junta com a coleção. Também vende. Outro armário cristaleiro aqui. Aqui. Aqui, arte sacra dele aqui. Lembrando, vendo algum item que goste, telefona para Antônio Marcos ou Andréia. Tem bastante coisa aqui. É. Mas não éажário. Tem bastante coisa aqui. Em vez de ir lá. e agora eu vou também ter uma visão nisso essa cristalinha é lá dos copos de cristais deixa eu focalizar ela bem aqui de outro ângulo para você ver o quanto também ela é bonita aqui mais moedas antigas vamos já para outra cristalheira muito bonita mesmo deixa eu ter essa visão aqui de longe dela aqui um ângulo melhor assim muito bonita suas tacinhas de cristais eles não possuem redes sociais tá então você só pode entrar em contato com eles por telefone tá só por telefone whatsapp vamos ter muitas tacinhas de cristais muita mesmo e por sinal essa cristalinha ela é linda também vou focalizar ela de outro ângulo para que você veja melhor veja melhor deixa eu voltar aqui olha ela desse ângulo aqui como é que ela é muito bonita muito mesmo falar com Antônio Marcos ou Andréia vou voltar vou dar continuação de lá de onde eu parei essa mala de madeira essa mala de madeira parece ser um expositor parece ser um expositor isso aqui já é um baúzinho muito bonito e aí 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 essa cristaleira aqui eu filmei uma parecida lá em São Cristóvão lá em São Cristóvão modelo Arca quem viu o vídeo vai ver que eu filmei uma parecida só que o modelo dela aqui ó os desenhos são diferentes mas mas e aí e aí e aí lá no vídeo de São Cristóvão tem uma parecida modelo Arca deixa eu ficar de longe aqui eu vou mostrar ela aqui longe, longe, longe chipandelle muito bonito os mesmos compartimentos aqui que está naquele vídeo deixa eu abrir aqui ó meu compartimento de espelho e gavetas ó uma chipandelle modelo Arca deixa eu filmar aqui atrás um gostinho aqui mais um WhatsApp uma estante aqui então começando aqui pelos cordões aqui essa parte aqui de cordões anéis gostando você também pode vir aqui ao local fácil acesso fica bem aqui perto da estação de trem de higiene de dentro cordões muita coisa vintage deixa eu filmar aqui de baixo também essa mesinha também rústica aqui com esse tampo também de mármore muito bonito essa outra mesa que é o expositor mesa redonda pegar esse armário aqui ó dos anos 50 armário por sinal muito bonito tem aqui umas aqui em cima e tem uma coisa que eu quero mostrar a vocês aqui muito bonita também que eu encontrei aqui deixa eu filmar mais esse armário aqui 250 aqui olha o armário o pé olha o que eu encontrei aqui uma mesinha tirando essa parte aqui são outras mesinhas ó tá vendo ó ó com abas aqui tá tem uma duas tem três a outra deve estar por aqui ó de encaixe deixa eu acender aqui então vai dar pra ver melhor ó tá vendo aqui tem o encaixe das mesinhas ó ela sai também ó ela forma outras mesinhas tá vendo muito bem feito isso parece ser dos anos 40 anos 50 deixa eu ver aqui aqui por aqui outra caixa com talheres aqui esse armário também aqui ó muito bonito muito bonito torno a repetir estou em engenho de dentro tá perto da estação de trem de engenho de dentro pessoal conhece aqui estação olímpica de engenho de dentro filmar mais esse armário deixa eu ver aqui mal pé como eu falei o pé aqui a coluna mais a parte aqui e aqui do horário leve se eu tiver o horário leve aqui ó vou voltar aqui não sei não sei se eu filmei essas essas máquinas aqui aqui deixa eu ver aqui projetor não sei se eu os pratos aqui a rua aqui Adolfo Bergamini tá número 46 engenho de dentro perto da estação olímpica de engenho de dentro falar com Antônio Marcos ou Andréia vou passar já o telefone deles aqui dele aqui já tá do antiquário outras caixas aqui expositores aqui ó as caixas aqui expositores aqui e aí Aqui fica o engenho de dentro Vou passar o telefone, que é o 21-987-424143 É Zap Entra em contato com Antônio Marcos ou Andréia Vou ser aqui em Vintage Cordones CDs Outra mesa aqui Essa outra mesa aqui que eu já havia filmado Pessoal, deixa eu voltar aqui Que eu havia dito que algumas caixas eram expositores de moeda Também tem caixa expositores de moeda Mas também são faqueiros, caixa, faqueiro Vou pôr a marca aqui Caso alguém tenha o faqueiro em casa Mas não tenha a caixa Aqui tem bastante caixa aqui de faqueiro Tá vendo? Vou mostrar a vocês aqui Isso é muito importante Os faqueiros As caixinhas aqui Máquina Alguém tem algum faqueiro em casa e não tem a caixa Dá uma ligada pra ela Ou ele Aqui pro antiquário De repente Ele tem a caixa que você quer Pra pôr os seus talheres aqui Então pessoal Me despeço aqui Mais um vídeo Muito obrigado Andréia Muito obrigado É Agradece Quero agradecer também O Antônio Marcos Por ter deixado eu filmar O antiquário dele Vou fazer uma Uma Anorama Que ele tá aqui E muito obrigado Tá? E eu vou pôr no YouTube Tá bom? Tá ok Tá bom? Muito obrigado por tudo Pessoal Até o próximo vídeo Muito obrigado também E aí